Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Já chegamos no escritório do chefão Aqui do... Nessa parte aqui do rolê da equipe Rocket E vamos enfrentar esse Rocket Executivo Eu não sei que porra de Pokémon ele tem, mas... É, eu achei que ele teria paradas mais fortes De confessar Na verdade eu não vou julgar o Leo pela capa Não vou julgar o resto pelo Zubat que eu vi na frente E o Ivano ainda não aprendeu algum ataque Zika Pra usar contra esses... Babacões Eu quero usar, eu quero... Deve ser o que? Raio Psíquico? Deve ser isso Vai ser o nome em português E... Psíquico São dois golpes que eu quero aprender o mais rápido possível Ahn... Coffin... Não vou tocar de Pokémon Coffin... Morreu rapidinho Droga... Perdi... Eu nada pude fazer... Giovanni, por favor, me perdoe... Não... Não posso deixar isso em afetar Devo informar os outros Que? Isso foi tipo eles barrando a parada A senha é... Grande Giovanni Aaaa... Aaaa... Vamos lá... Então... Vamos voltar na parte ali Onde o pessoal usa... Os Electrodes Pra poder... Ser babaca com os Pokémons Sei lá... Eu acho que... Não sei muito bem que eles... Porque eles usam... Ah... Eles usam os Electroaks Pra poder pegar a energia elétrica E... Usar a estação de rádio Pra fazer... Os Magikarp Evoluírem... Fora do tempo E eles ficarem putos Algo assim no estilo A porta está fechada Ninguém usou a senha A porta abriu Fique parado aí Que? Você podia ter continuado Não podemos ter um pirralho com você livre Isso é contra o orgulho da Equipe Rocket O mais forte que seja Você não pode vencer nós dois ao mesmo tempo Perdão, garoto Prepare-se pra ser... LIXADO! RAAAAU Ei... Não acho melhor... Divirta-se por aqui Que? O que? Você tem um cúmplice? Cadê sua honra? Em nome do chefe desse lugar, Giovanni Eu lhe mostrarei O quanto é errado interferir nos fãs da Equipe Rocket Dá uma olhinha d'água O que executivo quer batalhar? O que executivo quer batalhar? Mandou Arbok Muito bom Cobra Cobra Cooooooobra 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 Teste bem Hummm Ai ai Ah... Esse golpe escroto Só faz a batalha ficar mais demorada Pelo amor de Deus Super efetivo Boa XP Merkle Merkle Matar esse bicho na cabeçada Ah, eu achei que a manta ia continuar em mim Igual aquele... Como é que é mesmo? Seed É... Lish Seed, né? Aquelas sementinhas que... Alguns pokémões de planta usam Que ai ele vai recuperando o HP dos cara Gradativamente Ah... G1 Achei que você ia morrer num golpe só, hein? Me surpreendeu Boa level 33? Acho que sim É... Não... Foi por muito pouco que não foi Se você tivesse interesse na equipe Rocket Você poderia ser o executivo Esse esconderijo já é feito? Para... Mas tudo bem A experiência da transmissão foi um sucesso total Não importa com o que ocorrer nesse lugar agora Temos planos maiores Em breve você perseguirá o verdadeiro poder da equipe Rocket Divirta-se quando puder Hahahaha Conseguimos Nós derrotamos todos os Rocket's aqui Mas me intriga o que o Rogan tinha que trabalhar por aqui Perdão... Ninguém... Eu vi... Como você era bom Então eu recuei Agora... O que resta fazer é ativar esse estranho sinal de rádio É essa máquina que está causando todos os problemas Não vejo um interruptor nela Não temos escolha Temos que fazer todos os Electroaks dermaiarem Isso deve fazer a máquina parar de transmitir estranhos sinais Não é culpa dos pokémons E isso me deixa furioso Ninguém... Vamos começar o trabalho Então se pega da esquerda... Da direita eu pego da esquerda Tinha uma piscadinha Vai... Nooo... Não sabia que a... Que a animação do Sonic Boom no Pokémon Gold era tão bonitinha Esse eu vou capturar Vou tentar capturar na verdade Não idiota Que afinal não é sempre que se vê Um Electroak Então caso um dia eu tenha vontade de Caçar o rebicho e sair capturando Na verdade eu acho que não vai bater essa vontade não E mesmo assim eu não vou poder fazer muita coisa Porque aquele Sudowoodo eu não capturei Não... He... Não é sempre que apareça um Electroak Aí eu apareci mais dois Electroaks seguidos Mas depois desse realmente vai ser meio difícil aparecer Electroaks Cabeçada... Mais uma cabeçada É o foda que o Electroak... Ele... Pokémon elétrico é muito rápido, sabe? Então... Porra... O bicho level 32 e o outro bicho level 23 Ele ainda é mais rápido do que eu E olha que eu tenho Insigne Tendo caralho A4 Gás venenoso... Porra não mano Eu não gosto de ataques venenosos Coisa assim do tipo não Não é minha praia Vai Aipno Vai Aipno! Pô Aipno aguentou porrada pra caralho mano E... Ninguém morreu nesse rolê Interessante Uhuuu... Aquele sinal estranho... Finalmente disparou... O Largo deve voltar ao normal... Você é o herói... Deixa-me agradecer em nome de todos os Pokémons... Oh sim... Você deve levar isso... Eu achei isso aqui... Mas... Eu não preciso disso... Ninguém recebeu HM6... Ninguém colocou HM6 na bolsa... É o Redemoinho... Ensine ao Pokémon... Para atravessar águas selvagens... Mas lembre-se disso... Você só pode... Usá-lo fora de batalha... Se possuir a Insigne do Ginásio de Marrogane... Ninguém... A jornada para se tornar um mestre Pokémon... É longa e difícil... Sabendo disso... Você pretende continuar? Entendo... Não... Você tem razão... Se desistisse facilmente... Você nunca teria... Seguido o sonho do primeiro lugar... Eu espero vê-lo novamente... Finalizamos o rolê por aqui... Sair desse lugar infernal... Finalmente... Ó como é que é legal aqui... Eu até transporto... É nóis... E agora eu posso ir no ginásio... Mas primeiro eu vou dar uma recuperadinha... Na HP dos meus bebês... No HP... Todo mundo recuperado... Muito bonitinho... Muito gostosinho... Então... Esse ginásio... É tudo de gelo... Você vai ter que levar... Sabe? Você vai andando pelos bichos... Vai... Batendo neles... É isso aí... Jinx... Fly up... Nooo... Eita... Eu acabei... Acabei apertando o acelerar... Sozinho... Desculpa... Nem sei que golpe... Ela usou em mim... Tirou... 13 do meu HP... É... Isso mesmo... Não perderia você no Ski... Ah... Vai a merda... Sei... O segredo de Price... O pessoal fica nessa posição por bastante tempo, né? Shatter! Hum... Ainda bem que cabeçada tem chance de dar... Flint... E fazer o pessoal errar os ataques... Não bater, etc... Acho isso topzera demais... Opa... Fechar aqui... Eu vou trocar... Porque... Vai ser mais rápido... Soca o trovão... Assim que se arrebenta um cluster... Ah... Eu vou continuar com ele... Só pra... Choquei trovão... Super efetivo... Porra... Mas... Sobe de level rapidinho... Mano... Ele é fácil em subir de level... Ele é fácil em subir de level... Vou botar contra essa mulher aqui... Deogong... 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 Cara... Ele é... A grande decepção no Pokémon GO, né? Cara... Eu acho o Deogong lindo... Maravilhoso... O maior Pokémon bonito... Sabe? Daqueles... Só que... Porra... O Pokémon GO começou a parecer... Siu pra caralho... Por aqui na cidade... É uma merda a evolução dele... Tipo... Não bate em nada... Mó... Bem ruinsão mesmo... Digo... Deogong está confuso... Se machucou... Hááááá... Mate cabeçada... Aqui resolvo enrolar na cabeçada mesmo... O maior crítico! Nani... 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 Tem esse carinha aqui também Congela aí o seu pokémon Você não vai ter que poder fazer nada O cara é vacilão, mano Seu Porra, seu tá meio estranho nesse desenho Tá bem estranho Porta aberta no seu Brincar de amor Uhul, level 34 Mais um level e não aprendi nada Vou trocar, botar um alpharos de novo Vai alpharos, soca o trovão Um golpe majestoso de um pokémon amarelo Mais um Silman Porra, usar o Silman no ginásio é sacanagem Tadinho do bicho Oh, aguentou É o Aurora, uau Deve tirar uns 15 do meu HP Menos, tirou 6 Super efetivo Droga, perdi Ele já lutei? Não Mas não estamos brincando aqui Aqui não tem espaço para brincadeira Suíno Nossa, como odeio esse pokémon no Pokémon GO Cabeçada Mais uma cabeçada Deitei o bicho Mais um swing Bem, essa vai ser a última batalha desse vídeo Porque a batalha contra o líder Eu vou deixar para o próximo episódio Que esse episódio já está ficando muito longo já Nossa, teve muita batalha nesse episódio Meu Deus do céu E o iPhone no que? Subiu o que? 3, 4 levers? Não sei Então, pô É isso aí Até o próximo vídeo É nóis